Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de produtos importados ontem na cidade de Pombal, no sertão paraibano. Olha só a violência do fogo, a violência das chamas ali, hein? O corpo de bombeiros ainda não sabe o que teria provocado esse incêndio, provocado esse fogo. Rafa Gonçalves, na tela do povo. É um prejuízo imenso para os proprietários dessa loja de artigos e utensílios domésticos, pois o incêndio aconteceu justamente no segundo andar do estabelecimento, onde fica armazenado todos os produtos, ou seja, é o depósito da loja. De acordo com informações do corpo de bombeiros, ainda não se sabe qual foi a motivação que pode ter causado esse incêndio, mas foi de grande proporção. Ninguém ficou ferido, mas as imagens revelam como foi a destruição causada pelo fogo no local. As chamas realmente tomaram conta de todo o espaço do depósito dessa loja, que fica no centro da cidade de Pombal, no sertão da Paraíba. E, infelizmente, os danos de prejuízos ainda estão sendo calculados, mas, por sorte, ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros Militar atuou aqui com guarnições completas de combate a incêndio, de autoresgate, de busca e salvamento. Nós tivemos aqui 19 militares trabalhando nessa ocorrência, os militares da cidade de Pombal, juntamente com o respectivo responsável da nossa regional, juntamente com o apoio da Prefeitura. E a ocorrência foi concluída e o incêndio, o fogo, ele foi debelado, ele iniciou-se lá no pavimento, onde localizava-se o depósito. As equipes agiram rapidamente e conseguiram conter as chamas, não deixando de se alastrar para os pavimentos inferiores, nem para a lateral do depósito. Uma perícia que deve trazer mais detalhadamente o que pode ter causado esse incêndio já está sendo elaborada pelo Corpo de Bombeiros.